Pesqueiro Casa Grande oferece a você e sua família o melhor almoço caseiro com música ao vivo e playground além de grandes shows e o melhor flashback de Ribeirão e região traga sua família para passar um final de semana especial no Pesqueiro Casa Grande sua melhor opção de almoço aos domingos localizado na rodovia Ianguera, quilômetro 236 telefone 3021 3150 o melhor da comida caipira aos domingos e feriados a partir das 11 horas aceitamos reservas Pesqueiro Casa Grande venha se divertir Pesqueiro Casa Grande